Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro pulmão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro pulmão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever de verão Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chodão Meu dever de verão Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chodão Meu dever de verão Alegria é de chodão Dê, 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 dê Dê, 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 dê